Saudações, estamos aqui hoje para apresentar o trabalho sobre o uso de biosensores para o diagnóstico do câncer de mama tipo HER2. A Organização Mundial de Saúde, ela estimou que para o ano de 2018, 60 mil novos casos de câncer de mama. Esses dados, eles são alarmantes. Pensem que a bomba atômica em Nagasaki matou em torno de 80 mil pessoas. Então, é como se fosse uma bomba atômica explodindo no Brasil a cada ano. O câncer de mama HER2 é ocasionado por uma mutação no gene. Esse gene é responsável pela produção da proteína HER2, que tem a função de fazer a multiplicação e morte programada dessas células mamárias. Quando há um aumento nessa quantidade dessa proteína, há uma desorganização e a formação do tumor. Os biosensores, eles são dispositivos analíticos para esse diagnóstico. Eles são compostos por analito, bioreceptor, transdutor e o detector. O nosso trabalho, ele teve como objetivo descrever o uso desses biosensores para detectar o câncer de mama tipo HER2. E a nossa metodologia foi uma revisão de literatura que teve como critérios de inclusão biosensores para HER2, publicados em 2019 e que façam a detecção do HER2 em soro. E os nossos resultados, nós encontramos três biosensores que fazem a detecção desse tipo de câncer. Essa detecção é feita no soro, variando de 4 a 30 minutos. O número 1 foi desenvolvido no laboratório LICA e publicado agora em agosto de 2019. E nós concluímos que esse uso desses biosensores é uma ferramenta promissora para detecção do câncer de mama tipo HER2 no soro.